E aí pessoal, tudo bem? Bom, nos vídeos anteriores a gente viu como desenvolver um polinômio utilizando o triângulo de Pascal. Agora a gente vai ver como descobrir um termo, uma parcela desse desenvolvimento polinomial, sem precisar desenvolver todo o polinômio. Bom, então vejamos como que a gente faz isso. Primeiramente vamos pegar aqui um termo para ser desenvolvido, genérico. Bem simples, x mais 2, a quarta. Quero desenvolver esse cara, e vou desenvolvê-lo pelo método que nós vimos nos vídeos anteriores, utilizando o triângulo de Pascal. Bom, como aqui está a quarta, então a gente vai precisar do triângulo precisamente na linha 4, né? Então a gente vai lá no cantinho, desenvolve o triângulo de Pascal. Ó, a gente precisa dessa linha aqui, né? Que é a linha que tem o 4, tá vendo? E aí a gente viu que para desenvolver esse cara, o que você vai fazer? Ó, esse primeiro cara aqui, ele começa elevado a esse número, né? E vai diminuindo de 1 em 1. E por fim, x elevado a 0. Esse cara que está aqui, ele começa elevado a 0 e termina nesse daqui. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo e 2 ao quarto, né? E os números que ficarão multiplicando aqui à frente são os números dessa respectiva linha aqui. Então será 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4 e 1. Muito bem. Como aqui é uma soma, então todos os caras aqui ficarão somados. Bom, agora a gente ajeita o polinômio, né? Ó, esse aqui vai ficar x à quarta. Esse aqui vai ficar 2 vezes 4, que é 8x ao cubo. Aqui é 4 vezes 6, 24, né? Então 24x ao quadrado, 8, né? 8 vezes 4, 32. Então aqui nós teremos 32x. Aqui o x desaparece, 2 à quarta, 16. Bom, então este aqui é o polinômio obtido no desenvolvimento. Isso aqui, dessa soma elevada a quarta. Bom, agora suponhamos que tivéssemos a seguinte pergunta. E se nós quiséssemos o terceiro termo nesse desenvolvimento? Bom, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então a nossa resposta seria isso aqui, 24x ao quadrado. Ou seja, uma maneira de você descobrir um termo em um desenvolvimento, é desenvolver o polinômio todo, e aí você marca aquele que você precisa, que você quer achar. Obviamente esse não é o melhor caminho, porque vai que a gente tenha uma soma dessa aqui elevada a 14, por exemplo, e você quer o décimo primeiro termo. Não é conveniente você ter que desenvolver esse triângulo até a décima quinta linha, que é a linha que tem o 14, que é a décima quinta. Bom, a maneira a qual eu sugiro, então, é a gente observar o que acontece no desenvolvimento e aplicar essa mesma técnica aqui. Então vejamos, eu preciso chegar nesse cara, que é o terceiro termo, que é justamente esse cara aqui. Só que esse cara que provém desse, vem desse daqui. Então a gente tem que pensar como que nós montaríamos apenas esse cidadão aqui. Então vamos lá, estou procurando o terceiro termo. Ok, terceiro termo. Aí a gente pensa o seguinte, todos os caras, todas as parcelas que nós temos nesse desenvolvimento, a gente tem um produto deste com este. Porém, ambos sendo diferenciados pelo expoente que cada um deles tem. Bom, então não vai ser diferente. Então a gente vai ter um x multiplicado por um 2. Esse x vai estar elevado a um expoente que eu ainda não conheço. Esse 2 vai estar elevado a um expoente que eu ainda não conheço. E a gente sabe que antes desse produto, tem sempre alguém aqui, desta linha, desse triângulo de Pascal. Porém, a gente tem que lembrar que essa linha é obtida a partir do desenvolvimento de cinco binômios. Como isso aqui é a linha do 4, Esse aqui é o binômio 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3 e 4, 4. Então, aqui, antes desse cara, vai ter um binômio. Que é o 4 alguma coisa. Bom, aí esse alguma coisa é o quê? Ué, é justamente a posição desse coeficiente que você pega nessa linha. Bom, como eu queria o terceiro termo, quem é o terceiro termo aqui? O 6, né? Só que esse terceiro termo, que é o 6, ele é obtido a partir do 4, 2, o binômio 4, 2. Por quê? Porque o primeiro é o 4, 0. O segundo é o 4, 1. O terceiro é o 4, 2. Então, o terceiro elemento, ele está na posição 2. Então, por exemplo, o oitavo elemento, ele está na posição 7. O décimo elemento, ele está na posição 9, porque a gente começa a contar a partir do 0. Então, o primeiro vai no 0, o segundo vai no 1, o terceiro vai no 2, assim, respectivamente. Por isso que esse cara é sempre 1 a menos do termo que você quer. Não decora a questão de entender o porquê. Bom, aí é o seguinte, a gente já viu que para desenvolver isso aqui tudo, esse cara sempre começa a elevar ao número que está aqui e vai caindo de 1 em 1. Esse cara começa a elevar a 0 e vai subindo de 1 em 1. Então, se esse cara começa a 0 e vai subindo de 1 em 1, o expoente dele vai coincidir com essa posição aqui. Então, aqui é 2. Bom, aí agora a gente precisa, de uma maneira, de analisar qual vai ser o expoente desse cara aqui. Ué, veja bem. Note que esse primeiro, ele vai diminuindo de 1 em 1. E esse segundo, ele vai aumentando de 1 em 1. Ué, então quer dizer que quando 1 é 4, o outro é 0. Quando 1 é 3, o outro é 1 e assim vai. Coincidentemente, em qualquer desenvolvimento polinomial por meio de binômios, a soma desses dois expoentes sempre será esse cara aqui. Ah, então se aqui é 2, aqui tem que ser 2. Ah, então aqui matou. Ó, vamos desenvolver isso aqui, né? Desenvolver binômio é pela fórmula de combinação. Tá em 4 fatorial, 2 e 2. X ao quadrado, 2 ao quadrado. Ó, 4 fatorial é 4 vezes 3. Para no 2 fatorial, né? Pra poder cancelar com um deles de baixo. O outro 2 fatorial é 2 vezes 1. X ao quadrado vezes 4, que é 2 ao quadrado. 4 vezes 3, 12. 12 sobre 2, 6. Aí 6 vezes 4. 24 X ao quadrado. Que é exatamente o cara que tá aqui. Tá certo? Então, essa é a sugestão que eu dou pra desenvolver, né? Entre aspas, o seu polinômio todo sem desenvolvê-lo. Porque você já vai no termo que você quer. Se liga aí que eu vou dar outros exemplos. Muito bem. Então, vejamos aqui, ó. Eu quero o oitavo termo desse cara. E eu quero o décimo primeiro termo desse outro aí. Então, vamos lá. Se a gente fosse desenvolver o polinômio todo, você precisaria escrever o triângulo de Pascal até a linha do 10. Ou seja, até a décima primeira linha. Não é legal, né? Mas a gente sabe que nessa linha 10, você teria o 10, 0, 10, 1, 10, 2, 10, 3, até o 10, 10. Então, vamos lá. Então, quer dizer que todos os termos obtidos a partir desse cara aqui, a gente vai ter o X ao quadrado elevado a alguém vezes o 3 elevado a alguém. Eu preciso descobrir essas potências. E a gente sabe que aqui a gente vai ter o seguinte binômio. É o 10 alguma coisa. Porque como aqui está elevado a 10, você vai pegar os caras da linha do 10. Como eu quero o oitavo termo, então eu já sei que aqui é o 7. Porque o primeiro termo é o 0. O segundo termo é o 1. O terceiro termo é o 2. Ou seja, o oitavo termo é o 7. Se aqui é 7, vai coincidir que aqui também vai ser 7. Como a soma dos dois tem que ser 10, então aqui é 3. Basta, então, desenvolver isso daqui. Então, nós temos 10 fatorial, 7 e 3, porque fica 10 menos 7 nisso daqui. X à sexta, propriedade de potência, 3 a sétimo. Sugestão, não mexa nas potências até o finalzinho. Talvez nem seja preciso desenvolver. Vou descer o 10 até o 7. Então, 10, 9, 8, 7. Para poder se simplificar. E o 3 fatorial eu vou desenvolver. Então, aqui a gente tem x à sexta e 3 a sétima. O 7 fatorial vai embora. 9 com 3 é 3. 8 por 2 é 4. 3 a sétima é um valor muito alto. Como é um valor muito alto, você pode, sim, deixar sobre a forma de potência. Então, 3 a sétima, com mais um 3 aqui, então fica 3 a oitavo. 10 vezes 4 é 40. E x à sexta. Seria esse cara aqui. Se você for deixar todo mundo sob forma de potência, o que acontece? Aqui no 40, você tem o 4 vezes 10. 4 é a potência de 2. Então, isso aqui é 2 ao quadrado. Isso aqui é 2 vezes 5. Ou seja, tem um 2 aqui com 2 ao quadrado. Aí você vai ter um 2 ao cubo. Você vai ter o 3 à oitava. E você vai ter o 5, que está dentro desse 10 aqui. É isso aqui, então. Esse é o seu oitavo termo. Está na posição 7. Eu não veria problemas em deixar assim. Agora, se você quiser, 3 ao oitavo é a mesma coisa que 3 à quarta ao quadrado. 3 à quarta é 81. Então, você teria que fazer 81 vezes 81 vezes 40. Não é um número muito grande, não. Mas não vejo necessidade de fazer. Pelo menos não aqui. Bom, quero o décimo primeiro termo naquele desenvolvimento ali. Não sei quem ele é. Mas eu sei que nós vamos ter esses dois caras aqui se multiplicando. Sim, é exatamente isso que você viu. Esse menos aqui, eu trouxe ele para cá. Por que eu trouxe ele para cá? Porque esse número aqui, essa parcela, esse cara, é menos x ao quadrado. Então, esse menos pertence a ele. Então, ele tem que vir junto. Aqui eu não pus nada que é mais. A gente não precisa colocar o sinal de mais à esquerda. Então, agora falta descobrir quais são as potências deles. Como eu quero o décimo primeiro termo da linha do 14, então, esse aqui vai ser o 14 alguém. Como eu quero o décimo primeiro termo, vai ser o 14 décimo. Não pode esquecer que a linha sempre começa contando a partir do zero. Por isso que aqui é sempre 1 a menos. Se aqui é 10, esse cara aqui é 10. Logo, esse é 4, porque a soma tem que dar 14. Muito bem. Então, vamos desenvolver. Esse aqui é 14 fatorial. 10 e 4. Aqui vai ficar 1 sobre x à quarta. E aqui vai ficar menos elevado a 10 é positivo. Então, esse menos você já pode sumir com ele. E aqui é x elevado a 20. Muito bem. Aí, o x elevado a 20 com o 4 de baixo, fica x a 16 em cima. Então, eu já vou deixar ele aqui. Aí, eu vou descer o 14 até o 10. 14, 13, 12. É o espaço pequeno. 11, 10. Guarda ele, né? Para poder simplificar. Aí, desenrola o 4. A gente sabe que dá 24, mas vamos colocar ele aqui. x elevado a 16. Lembrando o seguinte. Se aqui fosse ímpar, esse termo seria negativo. Não vai esquecer. Bom, feito isso, o que a gente tem agora? O 10 fatorial simplifica. 4 vezes 3 é 12. 14 por 2 é 7. Então, aqui nós vamos ter 7 vezes 3 vezes 11. Olha lá. 7 vezes 13 vezes 11, né? x à décima sexta. Ou seja, nós vamos ter 70 mais 21, 91 vezes 11. Você vai ter essa conta aqui. 91 vezes 11. 90 vezes 11 é 990. Aí, tem mais um 11, né? Então, fica 1.001. Olha lá. Então, aqui vai dar 1.001 x a 16. Certo? Pronto. Então, este é o décimo primeiro termo daquele desenvolvimento ali. Correto? E é assim que a gente trabalha. Quer dizer, pelo menos que eu trabalhe. Eu prefiro fazer assim. Ah, isso aí é a fórmula do termo geral? Sim, isso aqui é chamado de termo geral. Mas eu não vejo necessidade de você ter que decorar aquela fórmula. Né? É muito melhor você pensar dessa maneira. Ok? Ó. Determine o termo em x a nona, se possível, no desenvolvimento deste cara aqui. Ah, isso aí é diferente. Eu não quero o quinto termo, o oitavo, o décimo primeiro. Eu quero alguém que esteja, que tenha, né? Como dentro da sua parcela, um x a nona. Ué, isso aí é diferente? Mais ou menos. O processo é o mesmo. Porque assim. Primeiro, por que tem x possível? Porque pode ser que não exista o cara que tem x elevado a 9. Isso é possível. Né? Se é possível, eu não sei possível. Agora, caso seja possível determinar, eu preciso saber primeiro aonde que está esse termo. Eu preciso saber qual é a posição dele. Bom. Então, ó. O processo ainda é o mesmo. Eu sei que em todos os termos desse cara aqui, eu vou ter o 2 elevado a x ao quadrado, elevado a alguém. E isso aqui vai multiplicar pelo menos x ao cubo, elevado a alguém. E eu sei que o coeficiente que estará aqui à frente multiplicando, ele está na linha 13. Ou seja, então ele é o 13, alguma coisa. Aí que está. Quem quer ser alguma coisa? Eu preciso descobrir qual é a posição desse cara. Eu não sei. Como eu não sei qual é a posição desse cara, eu chamo aqui de alguma letra. A, B, C. Desde que eu não utilize a letra, que já está no exercício. Aqui tem x, então eu não vou chamar aqui de x. Vamos chamar esse cara de m, minúsculo. Bom, a gente sabe que se aqui é m, aqui também é m, né? Porque essa posição coincide com essa. E a gente sabe que a soma desses dois expoentes tem que ser 13. Então, esse cara aqui tem que ser 13 menos m. De acordo? Muito bem. Então, vamos lá agora. O que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa juntar isso aqui com apenas um x. Tipo, eu preciso utilizar propriedades aqui de potenciação para fazer com que eu tenha apenas um x nessa expressão toda aqui. Aí, esse um x nessa expressão toda, eu vou precisar verificar se é possível ele ter expoente 9. Então, eu preciso trabalhar com o x dessa expressão aqui. Não preciso nem desenvolver isso aqui. Você pode, digamos assim, deixar ele guardado. Ó, 13 em m. Aqui, guardadinho, né? E aí, você vai trabalhar com propriedades da potenciação aqui. Vai ficar 2 elevado a esse cara. 13 menos m. Dividido. Este cara elevado a esse. Aí, a gente vai ter um produto de potências. Então, vai ficar 26 menos 2m no expoente. Então, x elevado a 26 menos 2m. Nesse cara aqui, ó, esse menos eu não sei se vai continuar ou não. Porque eu não sei se o m é para ou ímpar. Então, mantém ele aí quieto. Pega esse menos 1. Se quiser, até deixa ele separado aqui, ó. Menos 1 elevado a m, tá? E aí, o x vai estar elevado a 3m. Muito bem. É, novamente, eu ainda não deixei tudo como sendo um x só. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar ele guardado. Todos esses outros caras aqui. Ó, vou deixar esse aqui quieto. Não preciso mexer com ele. Esse 2 aqui, eu também não preciso mexer com ele. É 2 elevado a 13 menos m. E agora, ó, quero escrever isso aqui como x elevado a uma coisa só, né? Ah, o menos 1, né? Eu esqueci. Vou colocar ele aqui. Então, no caso aqui, menos 1 elevado a m. Bom? E agora, o x vai estar elevado a quanto? Bom, a gente sabe o quê, ó? Esse x está embaixo e esse x está em cima. Bom, dessa maneira, o que a gente sabe quando a gente tem uma divisão com a mesma base? Conserva as bases e subtrai os expoentes. Aí, você vai ter que subtrair 3m com 26 menos 2m. Aí, você vai lá no cantinho, ó, vai separar, né? Subtrair os expoentes. Aí, joguinho de sinal aqui, ó, vai ficar 3m menos 26 mais 2m. Ou seja, 5m menos 26. Então, o nosso x vai ter o expoente 5m, né? Menos 26. Muito bem. Aí, o que a gente sabe? A gente quer que esse cara seja 9, né? Ó, porque eu quero o termo que tem x a nona. Ué, então, como aqui eu tenho um x só, por isso que eu preciso deixar um x só, eu preciso saber se é possível esse expoente da 9. Ué, então, vejamos se é possível esse expoente da 9. Então, olha aqui, ó, se 5m menos 26 é 9, o que vai acontecer? Passo 26 pra cá, ó, 5m vai ser 35. O m vai ser 7. Ah, então é possível, sim, esse expoente ser 9. Por quê? Porque ao igualar esse cara aqui a 9, a gente encontra um valor de m inteiro positivo, que vai de 0 a 13. Vai ter que a gente encontrasse m igual a, sei lá, 24 quintos. Não existe a posição 24 quintos, né? Mas existe a posição 7, no caso é o oitavo termo. Tá vendo? Ah, então, como a gente sabe que esse cara pertence aos naturais, e tá entre 0, de 0 a 13, então é possível esse expoente ser 9. Esse expoente vai ser 9 se o m for 7. Então, o que você faz agora? Você vem aqui nessa última linha, põe 7 em todos esses m e resolve. Bom, portanto, aí você escreve o termo em x a 9 é o oitavo termo. Então, no caso aqui, ó, vou resumir aqui o oitavo termo. Então, vai ser o 13, 7. Aí aqui fica 13 menos 7, que é 6. Então, fica 2 a sexta. Como o seu m é 7, vai ficar negativo esse cara. Então, vou pôr o menos antes, aqui, ó. E eu não preciso fazer essa conta, porque o x não é elevado a 9. Mas se você jogar 7 lá, vai dar 9. Então, agora, vamos desenvolver isso aqui, ó. Vai ficar menos 13 fatorial, 7 fatorial, 6 fatorial, 2 a sexta e x a 9. Sugestão, né? Não desenvolva ainda. Vai que não precisa, né? Vou passar uma divisão aqui. Então, eu vou descer o 13 até o 7, hein? É 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Isso aí. Vou guardar o 7 aqui embaixo e agora eu vou desenvolver o 6. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Vou guardar esse 2 a sexta aqui e o x a 9. E agora, vamos simplificar o que der aqui, né? Ó, o 7 fatorial corta. 6 vezes 2 é 12. 8 por 4 é 2. 9 por 3 é 3. E 10 por 5 é 2. Ó. Então, nós vamos ficar com o seguinte, a seguinte conta pra fazer. 2 a sexta, 2, 2, então, ou seja, eu vou ter um 2 a oitava, 3, 11 e 13. Então, não é uma conta muito chata de fazer, não. Então, nós vamos ficar com isso tudo negativo, né? Ó. Esse termo aqui, ele é negativo. Então, isso aqui vai ficar menos... Vou só copiar aqui, ó. 13, 11, 3, o 2 a oitava e o x a 9. Vou fazer essa conta e colocar aqui, ó. Então, vamos lá. 2 a oitava é 256. Então, isso aqui é 256. 3 vezes 13, 39. 39. Isso vezes 11. 39 vezes 11 é 390 mais 39. Então, é 429. Então, isso vai ser 429 vezes 256. Se você fizer essa conta, você vai ter o número que está ali, né? Porém, aqui, ó. Eu já deixei todos como sendo potência. Deixei tudo na forma fatorada. Então, eu vou continuar deixando ele assim. Então, fica menos 2 a oitava. vezes 3, vezes 11, vezes 13, x a 9. Como essa aqui é a maior potência, eu costumo resolver essa daqui, ó. 3 vezes 3, 39. 39 vezes 11, né? 429. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 2 a oitava vezes 429, x a 9, né? Porque aqui ficaram apenas potências de 1, né? Elevado a 1. Por isso que eu juntei aquilo lá. Tá certo? Então, é assim que a gente determina um termo quando aparece a letra com o expoente. A gente primeiro tem que descobrir que termo que é, ou seja, qual a posição dele. Tendo descoberto a posição, a gente resolve igual da maneira anterior. Certo? Bom, vamos lá. Mais um exemplo, ó. Determine-se possível o termo independente de x nesse movimento aqui. Ué, mas termo independente de x. O que seria isso? Bom, independente de x. Então, é um termo que não tem x. Só que para ele não ter x, é como se ele tivesse x elevado a zero. Ah, então é a mesma coisa do exemplo anterior, que era x a 9, né? Só que agora é como se fosse x a zero? Exato. Então, eu vou fazer a mesma coisa e no fim vai igualar o expoente do x a zero. Então, vamos lá. Eu sei que no desenvolvimento desse cara, a gente vai ter x ao quadrado e o menos 1 sobre 2x. Ambos elevados a alguém que eu ainda não conheço. Muito bem. Aí, eu sei que o binômio, né, que será o coeficiente aqui, ele está na linha 8. Porém, eu não sei a posição a qual ele pertence. Então, eu vou utilizar a letra tzinho. Só que isso aqui é tzinho, a gente sabe o que que também é. Aí, como a soma dos dois tem que ser 8, então isso aqui está elevado a 8 menos tzinho. Certo? Mesma coisa, vou agora juntar esses x para ficar um x só, a fim de depois, no final, igualar o expoente dele a zero. Então, eu não preciso mexer nesse binômio 8t. Aqui, vai ter uma propriedade potência, vai ficar 16 menos 2t. O menos, eu vou continuar guardando ele aqui, porque eu não sei se esse t é para o ímpar, né? E embaixo, eu vou ter 2 elevado a t, x elevado a t. Então, eu vou passar um traço aqui, o 2 fica elevado a t e o x também elevado a t. Lembrando que aqui, como não tem nada, está sobre 1, né? Então, fica esse cara vezes 1, por isso que eu coloquei como sendo uma fração só. Bom, então, vamos guardar todos esses caras aqui, que não tem x, e vou juntar todos os x em um só. Então, vai ser 8t. Vou guardar o menos 1 aqui elevado a t. Vou guardar o 2 elevado a t embaixo. E aqui, x com x, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, você vai ter a operação 16 menos 2t, que é o expoente de cima, menos t, que é o expoente de baixo. Então, vai ficar 16 menos 3t. 16 menos 3t. Muito bem. Aí, o que a gente sabe? Agora, como a gente tem um x apenas, eu sei que esse expoente tem que ser zero, né? Então, se o 16 menos 3t for igual a zero, eu vou ter que menos 3t menos 16, opa, ao dividir por 3, 16 terços, que não é um número natural. O que a gente conclui, então? Que não existe termo independente nesse desenvolvimento aqui, ó. Portanto, não há termo independente no desenvolvimento acima. Desenvolvimento acima. Sim, a gente tem que dar a resposta, né? Agora, vamos supor que aqui tivesse dado 6. Ah, quer dizer que, então, existe esse termo independente. Aí, eu voltaria aqui, colocaria 6 em todos os t's e faria a conta. No caso, como o t seria 6 e o t a posição, quer dizer que ele seria o sétimo termo, certo? Bom, então, geralmente, os exercícios de binômio envolvem isso. Calcular o termo tal, calcular alguém que tem um x elevado a tal, ou calcular o termo independente. Geralmente, aparece também assim, calcular o termo do meio. Ah, o termo do meio é óbvio, né? É o cara que, literalmente, está no meio. Ou seja, o número de baixo, ele vai ser a metade de cima, tá certo? Bom, então, se liga aí nos próximos vídeos, né? Que a gente vai fazer mais um monte de exercícios, ok? Então, é isso aí. Abraço. 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 O que é isso?